Várias, várias formas de transar Chama as puta pro abate Pode vir pra minha casa Que aqui hoje é o abate Vem na intenção de fuder Pode vir pra sucessar Os que já te pegam Olha o comodo do DJ Michael Certeira, a poxaria tá liberada E aí, John Lowe? Os que já te pegam A fêmea que é batido de verdade Tudo começa a nascer Termina em cima da laje Tu sentando na minha pica Avistando a paisagem Tudo começa a nascer Termina em cima da laje Tu sentando na minha pica Avistando a paisagem Tu sentando na minha pica Avistando a paisagem Avistando a paisagem Vem na intenção de fuder Pode vir pra sucessar Os que já te pegam A fêmea que é batido de verdade Vem na intenção de fuder Pode vir pra sucessar Os que já te pegam A fêmea que é batido de verdade Tudo começa a nascer Termina em cima da laje Tu sentando na minha pica Avistando a paisagem Avistando a paisagem Avistando a paisagem Avistando a paisagem Várias, várias formas de transar Chama as puta pro abate Pode vir pra minha casa Que aqui hoje é o abate Vem na intenção de fuder Pode vir pra sucessar Os que já te pegam A fêmea que é batido de verdade Olha o comando do DJ Michael Cerqueira Putaria tá liberada Vem na infância Nós já te pegam Vem na intenção de fuder Música Tudo começa na sala Termina em cima da laje Tu sentando na minha pica Avistando a paisagem Tudo começa na sala Termina em cima da laje Tu sentando na minha pica Avistando a paisagem Tu sentando na minha pica Avistando a paisagem Avistando a paisagem Vem na intenção de fuder, aqui vem pra sucessagem O xia te pega firme, aqui é bandido de verdade Vem na intenção de fuder, aqui vem pra sucessagem O xia te pega firme, aqui é bandido de verdade Tudo começa na sala, termina em cima da laje Tô sentando na minha pica, avistando a paisagem Tudo começa na sala, termina em cima da laje Tô sentando na minha pica, avistando a paisagem